Olha, chegou aquela hora mais gostosa do dia. Nós vamos sair um pouquinho aqui da redação, vamos parar de procurar notícias ruins, né? E a sexta-feira ela é justamente pra isso, pra ir até a sua casa e tomar um cafezinho delicioso. Hoje eu vou na casa da dona Eliade, moradora lá do bairro São José, na zona leste de Manaus. Eu te convido agora a acompanhar a gente nesse cafezinho e nesse papo delicioso. Eu te convido agora a gente no dia. A gente não poderia chegar na casa da dona Eliade de mãos vazias, né? A gente trouxe um bolinho aqui de milho, um pãozinho e agora a gente vai tomar esse cafezinho. Tudo bem com a senhora? Achou que a gente não vinha? Ah, obrigada! Tá emocionada, que linda! Olha, a gente trouxe o bolo que tá quentinho, um pãozinho pra tomar café. Gente, pode entrar? Olha, então vem com a gente. Dá licença. Olha, a gente pede licença pra sentar aqui a sua mesa e já convido o pessoal aí de casa pra participar desse papo gostoso. E de um cafezinho, né? Eu vou só pedir licença aqui da dona Eliade pra tirar a garrafa aqui de café. Garrafa bonita essa, né? Olha, vamos logo, vamos logo. Eu, eu, geralmente eu começo assim. Essas xícaras aqui, é xícaras que a senhora toma café mesmo? Eu não quero mudar o ambiente, não quero mudar nada, é isso mesmo que a senhora toma. Não, não, é isso mesmo, é. Porque outra vez, o pessoal aí de casa já sabe que a Dilma gosta de tomar café naqueles copos cristal da cica. Eu tenho coleção na minha casa, então eu não abro mão. Mas aqui a senhora toma nessas xícaras, a gente vai... Eu posso lhe servir, inclusive, logo? Pode, sim. Então isso eu quero que a senhora me fale. Quanto tempo a senhora mora aqui? Eu, desde os meus dois anos de idade, né? Bem dizer, eu nasci aqui, no bairro São José. Nossa senhora viu o bairro nascer, viu o bairro crescer também? Vai tomar café, Lucas? Não? Não gosta de café. A senhora tem quantos filhos? Três. Três filhos. Tem uma menina de 21, menino de 19 e o Lucas Samuel de 7 anos. E aqui mora todo mundo nesse... É, a casa do meu irmão. É, só que ele fez kitnet e não tá morando aqui no momento. É só eu que moro aqui. O resto é alugado aí. A gente já mora aqui há bastante tempo, né? É um lugar muito bom. A gente comprou um terreno pra construir uma casa num bairro de Cidade de Deus. Mas não chegamos a nos mudar ainda, tá em construção e nem pretendo. Porque se aqui, que é aqui, eu já fui criada, já não tá bom, já tá perigoso. Ah, valeu no outro bairro que eu não conheço. O que que a senhora acha que tá faltando aqui? Segurança. Segurança. Aqui é... Esse aqui é um que ele tem até medo de ir na taberna comigo. Nós fomos abordados por um rapaz aí na frente de casa, eu vindo da escola com ele, ano passado. E eu com a bolsa dele, segurando a mão dele. Eu vi o rapaz descendo com a moto bem devagarinho, aí eu... Segurei na mão dele, filho, segura a minha mão. Aí o rapaz volta, quando ele volta, ele pega uma mulher que tava na minha frente. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que que ele vai fazer comigo? Eu pensei que ele ia fazer algo comigo por eu estar olhando, né? E aí ele rapidinho puxou a arma, botou na minha cara, assim, na minha testa. Passa o celular, diz, moço, eu não tenho, moço, eu não tenho. Eu segurando na mão dele e ele, com o olho arregalado, não sabia o que fazer. Fardado, eu levantei a roupa pra ele, aí ele me chamou de palavrão e foi embora. Ah, fiquei apavorada, ninguém dormia. Eu e ele aqui ficamos estatalados, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca nem vi uma arma na minha vida, né? Você ser abordado na porta de casa, bem dizer, é a minha realidade. Eu tenho medo, mas não é mais... A sua realidade de dezenas ou setenas de manauaras amazonenses, né? Eu tenho muito medo, eu vejo as pessoas fazendo o zumba, acho muito bonito isso, vão fazer caminhada, mas eu não tenho mais essa coragem, fico com medo de qualquer hora dessa. Pega uma bala perdida ou é acidente de carro, então a gente fica naquele... Então é só casa, a nossa vida aqui é só escola, casa e igreja. Então isso aqui é o que mais me preocupa. Inclusive, na entrada, eu vi, eu achei até que a senhora não estivesse em casa, o cadeado, né? Isso, é, trancado. É assim que a senhora vive aqui. É, todo o tempo, tá trancado. Aí tem dois cachorros, eles estão presos, que é o que avisa, né? Quando alguém chega, dá uma latida, a gente já sabe que tem alguém lá na frente. Sem segurança não dá pra viver, né? Não, não dá. É tão bom, né? A minha filha até fala assim, a mãe, a senhora cria o Lucas Samuel diferente da gente. Com certeza, naquele tempo dava pra brincar na rua, né? Dava pra você liberar a criança a quatro horas da tarde, vai brincar, menino. Só entra seis, só entra cinco. Hoje em dia não dá. Esse aqui não tem amizade com ninguém, ele é o menino aqui preso. Só na escolinha mesmo dele, na igreja que a gente vai. Porque não tem, não existe. Não vou deixar meu filho do jeito que tá hoje, né? Então, não tá fácil. Eu, graças a Deus, tive sorte com meus dois filhos. Nunca foram de ficar na rua. Eu sempre trabalhei, deixei de trabalhar desde 2008, né? Problema de coluna. Aí tô em casa. Cuidado do Lucas Samuel pra mim é, como é que se diz? É uma experiência nova, porque deles eu não cuidei. Dele eu já tô cuidando. E aí ela fala, mãe, poxa, mas é assim. É a realidade, ele brinca, é aqui no quintal e a gente olhando. É, vai brincar no quintal, vamos atrás. E meu filho, se bater no portão, não vai ver. Não veja, só veja daqui mesmo. Oi. Porque não, né? Não tá fácil. Ele também tem medo. Teve uma vez que eu levei na clínica, aí ele disse assim, mãe, por favor, não vamos de lotação não, que eu tenho medo de lotação. Tem medo, Lucas? Porque elas andam... É, em alta velocidade. Em alta velocidade. Aí ele falou, vamos de ônibus, mãe, por favor. Quando nós pegamos o ônibus, sentamos, assaltaram o ônibus. O ladrão entrou no ônibus, mandou todo mundo ficar de cabeça abaixada. E eu e ele, aí o coraçãozinho dele, tucu, 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 tucu. E eu, filho, abaixa a cabeça, não olha, meu filho. Aí ele veio pra cima da gente perguntar, eu só tava com o cartão de vacina dele. E aí ele ficou apavorado. Nunca mais eu quero andar de ônibus, nem de lotação, nem de nada. Eu digo pra você ver, não tem como. E era daqui até, era lá de Barra Grande Circular, até aqui em cima. E a gente aqui é mãe, que é pai, a gente sofre com isso, né? Sofre, né? Nós temos o direito aí, garantido pela Constituição, de ir e vir acesso à segurança. Mas a gente não tem, infelizmente, de nossos filhos, né? E as próximas gerações, as gerações futuras, aí ameaçadas por conta da falta de segurança. Mas, dona Eliade, eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Por abrir as portas da sua casa. Eu que agradeço. Viu ao Brasil, gente. É um grande prazer lhe conhecer. Ela já me acompanhava já há muito tempo, né? E aí, é uma fã da gente. E agora, telespectadora assídua no Brasil, gente. Obrigada por abrir as portas da sua casa. Falar um pouco sobre a sua família. E eu só tenho a agradecer. E é claro que eu queria terminar esse momento fazendo um brinde. A senhora, viu? Essa mulher guerreira, linda. Mãe aí de três filhos. E que espera dias melhores aqui na sua comunidade. Sim. Mãe aí de três filhos. Obrigado.